Hoje e amanhã acontece o espetáculo Sem Fim da Confraria da Dança aqui em Guaxupé. Eu estou com a Diane Itimaro, uma das diretoras do espetáculo, que vai passar mais informações pra gente sobre esse espetáculo. Diane, como é que vai ser pro pessoal que tá aqui em Guaxupé e vai conferir aqui no Teatro Municipal? Então, a gente trouxe esse espetáculo pra criançada de Guaxupé, viemos de Campinas. É um projeto que tá envolvendo uma circulação grande, a gente já fez muitas cidades do estado de São Paulo, fizemos Pouso Alegre aqui pertinho, né? Aí depois daqui a gente vai pro Rio de Janeiro, capital, e Vitória também lá pro Espírito Santo. E estamos levando dança pra criança, uma proposta de trazer a criançada pra se encantar com a linguagem corporal e também com a beleza do universo, né? Onde a gente habita. Diane, são alunos da Rede Pública Municipal e Estadual, né? O que esses alunos virão? Você espera encher aqui o teatro? Eu acho que a plateia vai lotar, porque a gente estendeu o convite pra Rede Municipal Estadual e Municipal, né? E acho que a criançada vai comparecer e a gente tá também convidando os artistas e quem se interessar pra conhecer a nossa linguagem, que parte da plateia tá reservada pro público espontâneo. Então, quem quiser conferir, vem aqui. Diane, qual que é o horário que acontece hoje e amanhã? Hoje, às 15 horas e amanhã, às 9h30 da manhã. Entrada gratuita, mais uma vez. Entrada franca, todos convidados. Muito obrigada. Enfim, todos estão convidados pra conferir Confraria da Dança aqui no Teatro Municipal. Michele Marques, para o Jornal TV Sul.